Bom dia, crianças lindas do Infantil 4! Muito bem! Parabéns pra vocês! Eu sei que vocês estão ótimos! Ok? Vamos lá para mais uma aula nessa quinta-feira! Muito bem! Vamos fazer a nossa oração e em seguida nós vamos cantar muitas músicas! Tá bom? Vamos lá! Vamos fechar o nosso olhinho e vamos falar com o Papai do Céu! Muito bem! Vamos lá? Papai do Céu, a nossa aula já vai começar! Quero que o Senhor venha conosco ficar! Abençoa a minha escola, os meus amigos, a minha professora, as minhas atividades! Que eu venha obedecer! Que eu venha ter atenção! Amém! Muito bem! Vamos cantar uma música! Ok, crianças? Prestando atenção! Tá bom? Bom, 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 bom dia! Bom, 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 bom dia! Para um dia ser feliz! Bom, 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 bom dia! O trenzinho faz filme! Bom, 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 bom dia! Para um dia ser melhor! Bom, 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 bom dia! Bom, 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 bom dia! Eu toco, bom, bom, bom e copo! Bom, 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 bom dia! Faça chuva ou faça sol! Bom, 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 bom dia! Sai da casca, caracol! Bom, 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 bom dia! Sai da casca, caracol! Bom, 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 bom dia! Bom, bom, bom dia! Para um dia ser feliz! Bom, 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 bom dia! O trenzinho faz filme! Bom, 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 bom dia! Para um dia correr bem! Bom, 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 bom dia! Toma o estilo bling, bling, bling! Bom, 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 bom dia! E na escola todo mundo diz! Bom, 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 bom dia! Quero ver você sorrir! Bom, 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 bom dia! Quero ver você sorrir! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Que alegria! Hoje é quinta-feira! Hoje é dia de alegria! Bom dia! Bom dia! Vou só apagar aqui para a gente dar continuação! Hoje é quinta-feira! Vinte e seis de novembro! Muito bem! Sete dias da semana tem! Sete dias da semana tem! Quando um se vai, logo o outro vem! Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e o sábado! Legal! 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 Muito bem! Parabéns para vocês! Que vocês sabem que hoje é quinta-feira! Quando um dia vai, logo o outro vem! Jesus Cristo está passando por aqui! Jesus Cristo está passando por aqui! Quando ele passa, tudo se transforma! A tristeza sai e a alegria vem! Quando ele passa, tudo se transforma! A tristeza sai e a alegria vem! Vem trazendo paz pra você e pra mim também! Vem trazendo paz pra você e pra mim também! Amém! Cantam os felizes a canção do dia! Hoje é quinta-feira, dia de alegria! Quem tá feliz? Êêêê! Muito bem! Como está o tempo hoje? Será que o tempo está nublado ou está ensolarado? Vamos olhar da janelinha? A janelinha fecha quando está chovendo! A janelinha abre quando o sol apareceu! Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou! Se está chovendo, tem que fechar a janelinha! Se está fazendo sol, tem que abrir a janelinha! Não está chovendo, está fazendo sol! Muito bem, crianças! Então, a gente vai estudar hoje? Exatamente! Hoje nós vamos estudar da continuação na nossa aula de linguagem! Que nós estamos estudando qual letra? Muito bem! Estamos estudando a letra X! Façam assim, ó! A letra X com o dedinho! X! X de xuxa! X de xícara! X de xadrez! Quem lembra das palavrinhas que a gente aprendeu ontem? Muito bem! Que a tia mostrou algumas figuras que vocês viram, ok? Vocês acompanharam as atividades no grupo! Foi assim? Muito bem! Parabéns! Então, hoje eu trago para vocês algumas palavras que vocês vão estar observando, identificando a primeira letra. Qual é a primeira letra da palavra xícara? Onde está a primeira letra? Exatamente! Está no começo, no início. No início de cada palavra, você vai encontrar a letrinha X. Então, X com a vogal I forma X. C com A. K. R com A. Ra. Xícara. Xícara. Muito bem! Então, essa é a primeira letra X da palavra xícara. Você vai marcar um X. Você vai escrever no círculo a primeira letra da figura. Então, no seu livro, você vai acompanhar essa atividade, escrevendo na bolinha do quadrinho onde tem a imagem, a figura da xícara. Você vai fazer a letrinha X. 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 Qual é a primeira letra? Muito bem! Está aqui a primeira letra. X. De X. X com A. X. L com E. Lé. X. Lé. Muito bem! X. Xadrez. Onde está a primeira letra? No começo! X. Muito bem! X. Xadrez. Então, você vai estar fazendo a escrita da letrinha X no círculo que você vai encontrar. O menino está vestido com quê? Com o xalei. E você encontrou qual figura? Uma xícara. Você vai observar a letrinha, a palavra xícara e vai estar fazendo a primeira letra dessa palavra. Muito bem! Em seguida, eu tenho para vocês também as palavras com c, porque c, h, a, chá. Esse c, h, tem o som da letra x, chá, c, h, chá. Olha só! Vocês observam que aqui, ó, x com a também forma chá. Junto a letrinha x com as cinco vogais, ela forma uma sílaba. Então, é aqui a letra c, h, a, tem o mesmo som do x com a, chá. Vé, vé, chá, vé. Então, eu vou falar o quê? Chá, vi. O é tem o som de i, ok? C, h, u, chú. Da mesma forma se eu falar o x com o u, chú. Tem o mesmo som. Muito bem! Tem o mesmo som. Chú, vei, ró, chú, veí, ró. Chú, veí, ró. Chú, veí, ró. C, h, u, chú. Vê com a, vá. Chú, vá. Olha só! O mesmo som. O mesmo som do x com o u. Chú. Só vai trocar de quê? De letra c e o h. Ok, criança? Muito bem. Então, na segunda atividade, seguindo as setas, vocês vão observar que vocês vão encontrar o X no meio da palavra. Das palavras estão incompletas. Aí, vocês vão completar com qual letra? Muito bem. A letra X. Exatamente. Vocês vão encontrar a palavra abacaxi. Vou escrever aqui. Abacaxi, a letra, a palavra vai estar incompleta. A-ba-ca-xi. Está faltando qual letra aqui? X. Muito bem. Então, você vai completar com a letra X. Muito bem. E se você encontrar outra palavra que esteja faltando a letra X? Vou colocar aqui. B-xi-ga. I-ga. Qual é a letra que está faltando? X. Muito bem. A letra X. E assim você vai conseguir responder todas as palavras que estão incompletas. Ok? Muito bem. Então, essa foi a nossa atividade. Você vai estar realizando junto com a mamãe a sua atividade. Tirando aquela foto. Você terminou a tarefa. Coloca o seu nome. Escreve abaixo da atividade. E tira a foto e manda no grupo. Para a tia poder analisar. Para avaliar as atividades de vocês. Como vocês estão com a escrita. Ok? Muito bem. Então, aguardo o retorno das atividades de vocês. Ok? Ok?